Olá pessoal, meu nome é Thiago Mitrô, sou diretor da Fundação Estudar e estou aqui para convidar vocês para participarem do ProLíder. Você que é jovem, tem interesse em participar de alguma transformação no país, ocupando posições de liderança, se preparar para isso é algo fundamental e o programa está com uma programação super bacana para conseguir ajudar cada jovem participante a se entender melhor, entender melhor o contexto do Brasil para poder exercer posições de liderança no futuro de uma forma bem mais embasada. Vou falar com vocês na programação e espero que possam participar. Obrigado!